Pessoal, olha só o que eu tenho em mãos, Moto G42. É a primeira vez que eu trago aqui no canal um celular da Motorola. Então vamos conhecer o Moto G42. Então este é o Moto G42. E olha só que design bacaninha que nós temos, né? É claro que essa traseira da Motorola é muito semelhante em diversos modelos. Nós temos aqui três conjuntos de câmeras, temos aqui essa parte traseira que é lisa, mas traz esse design, olha só, quando bate a luz, olha só como é que fica em alguns locais, bem bacana. É uma cor fosca, não traz o reflexo de imagens sobre o que esteja aqui ao redor. A luz passa, mas não tem como realmente identificar nada do que esteja aqui presente. Esse aparelho, ele tem uma tela muito boa, porque nós temos aqui uma tela OLED, não temos uma tela IPS LCD, o que é algo que eu achei bem legal pela faixa de preço do aparelho conseguir uma qualidade de imagem como essa. Olha só, coloquei aqui um plano de fundo bem bacana, que você vai poder conhecer um pouquinho mais depois como faz isso lá no vídeo de dicas e funções. E eu vou soltar aqui um vídeo para você ver a qualidade dessa tela. E olha só, perceba como ela traz brilho e contraste à imagem. A imagem fica realmente com uma cor muito bonita. Isso é por conta não somente da tela, mas da resolução que temos aqui presente, já que temos aqui uma tela com resolução Full HD+, que vai fazer toda a diferença quando você quiser ver um filme, quando quiser também jogar, colocar aquela qualidade bacana. Mas um ponto que você tem que se atentar com relação aqui à tela do Moto G42 é o seu tamanho. Porque nós temos aqui uma tela com tamanho agradável, que é 6.4 polegadas. Só que se você for mais exigente em relação ao tamanho de tela, o Moto G42 vai te deixar um pouco mais limitado. Ele é muito bacana em relação ao tamanho. Eu consigo segurar ele legal, embora ele não seja tão fininho. Olha só, ele é um pouquinho gordinho, então ele fica bem fixo na mão, bem firme mesmo. E para melhorar a experiência visual, nós temos também uma experiência sonora super agradável. Porque temos aqui um som estéreo. Nós temos a série de som aqui na parte de baixo, e a outra fica aqui na área onde normalmente nós utilizamos para ouvir as chamadas quando estamos em ligação. E eu vou aumentar aqui o volume só para você ter uma noção de como é a qualidade. Se liga só. Olha que qualidade. Vou colocar o meu dedo para abafar a parte de baixo. Olha só como é que fica. Como a parte de cima, ela é bem alta. Agora vou tirar o meu dedo. Olha só como aumenta ainda mais. Agora abafando aqui. Olha, a gente não sente tanto quando abafa aqui. Mas do contrário, a gente consegue perceber. E olha essa qualidade. Essa qualidade é possível de nós termos, porque temos aqui presente também o Dolby Atmos. Então você consegue ter uma melhora, uma inteligência para aprimorar o som. Seja de músicas, seja quando estivermos em filme, até podcast. É possível configurar aqui dentro do Moto G42. Sem falar do seu processador. Não temos aqui um processador extremamente potente. Mas está longe de ser um processador fraco. Porque nós temos aqui dentro o Snapdragon 680. Que quando a gente fala de processadores para celulares intermediários básicos, ele atende muito bem. Ele dá conta do recado. Já fiz teste de jogos com ele. Em breve vai sair aqui no canal e eu posso te confirmar. Fiquei mais de uma hora e meia jogando e o aparelho não se apresentou com uma temperatura muito elevada. Claro que um dos motivos disso é por conta desse processador. É uma função que eu gosto aqui do Moto G42. É claro que tem outros aparelhos da marca que também tem. É essa daqui. A possibilidade de nós conseguirmos gravar tanto a parte da frontal quanto a parte da traseira ao mesmo tempo. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa utilizar essa função câmera dupla. Aqui essa parte pequenininha é onde eu estou. Olha a minha mão passando bem naquela parte pequena. E a parte aqui grande é a traseira. Se eu quiser eu posso modificar isso. Olha só. Agora está aparecendo mais eu. Essa parte aqui pequenininha seria a parte traseira. E eu posso agora começar a gravar. E a gravação vai começar. Onde eu estou mostrando ali a parte traseira e estou aqui na frente. E assim eu consigo fazer um vídeo mais interativo. Quando o assunto é mostrar a minha reação. E o motivo dessa reação é para onde eu estou olhando. Então é uma função bem agradável. É um diferencial que a Motorola traz. Compara das outras marcas que normalmente para utilizar funções assim. Precisa baixar algum aplicativo externo. E não vir nativamente em um aparelho. E as câmeras em si eu posso dizer que na parte da frontal ela não deixa a desejar. Traz uma qualidade legal. Então se você quiser tirar aquelas fotos para as redes sociais você vai conseguir ter fotos atraentes. Temos a possibilidade aqui também de melhorar a imagem quando estivermos em ambiente com pouca luminosidade. Através do Night Vision. Que é uma inteligência aqui própria do aparelho para tentar melhorar a imagem mesmo em ambiente com pouca luminosidade. Fazer com que traga mais brilho a imagem. Ele consegue gravar em Full HD. Tanto na parte traseira quanto na parte da frontal. É bacana aqui de dizer que ele também tem a câmera grande angular. Então você consegue pegar mais espaço de um campo de visão para assim tirar uma foto. A bateria tem um tamanho normal, aceitável, de 5.000 mAh. Temos aqui o carregamento rápido de 20 watts de potência. E eu quero te mostrar aqui o que vem dentro da caixa. Aqui temos outro diferencial comparado a alguns outros modelos. Claro que viria propriamente o aparelho. Aqui temos a sua partezinha onde vem grudado na tela. Aqui dentro nós temos o manual para ter as informações do aparelho junto com o manual. Vem aqui também a pecinha para conseguirmos abrir a parte dos chips de operadora. Vou até aproveitar para abrir já agora. Olha só. E esse aqui é robusto, hein? Olha só o tamanhozinho da criança. Dá para abrir sem dificuldade nenhuma com uma peça desse tamanho. Então deixa eu abrir aqui para a gente ver o quanto de espaço nós temos. E olha só que legal. Nós temos aqui o espaço de dois chips para operadora e um exclusivo para o cartão de memória micro SD. E não acabou não. Temos mais coisa e temos coisa boa que eu sei que muita gente hoje reclama de não vir nos aparelhos. Mas aqui a Motorola continua trazendo. Que é nós termos fones de ouvido presente aqui na caixa do Moto G42. Claro que são fones, né? Como você consegue ver, é aquele modelo mais básico. Só que nem isso mais vem hoje em dia dentro das caixas. Então é um diferencial que você não vai precisar, pelo menos não de primeiro momento, comprar um fone de ouvido caso você queira utilizar. Porque a própria caixa, a própria Motorola traz isso para a gente. Temos aqui também o seu cabo de carregamento no formato do tipo C, olha só. E por fim, o seu adaptador de carregamento no formato USB de 20 watts de potência. Se eu fosse hoje colocar na minha lista aparelhos na faixa de R$ 1.300, com certeza o Moto G42 estaria no meio deles, porque é um aparelho para sim ficar de olho. Um dos pontos que eu acho mais agradável é a possibilidade de nós termos uma tela OLED aqui presente. Poxa, um som estéreo. É difícil de encontrar aparelhos nessa faixa de preço que tem um som estéreo ainda mais com o Dolby Atmos presente. E você ainda pode fazer jus da impressão digital aqui dentro do aparelho, olha só que bacana. Mas eu quero saber agora de você. Comenta aí para mim o que você acha do Moto G42. Ficou mais interessado nele? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.